Se prepara e haja coração, porque nesse vídeo eu vou falar de alguns animes que são de arrancar lágrimas dos seus olhos Lógico que tem animes muito mais tristes do que esses que eu vou falar Mas eu selecionei os que mais me chamaram a atenção E fora também foi os que mais gostei Porque eu não fico por aí assistindo muitos animes desse tipo Porque eu tenho que me preparar semanas antes mentalmente pra me poder assistir Mas eu já falo logo se tem alguns animes que fez você chorar horrores Pode deixar aí nos comentários E também lógico, já vai deixando aí seu like porque me ajuda pra caramba Se inscreva no canal e também ativa o sininho E aproveitando, me segue lá no perfil do TikTok E agora partiu Opa, eu sou o Ciledari O primeiro que eu vou falar vai ser de um autor Que eu vou retratar uns animes dele Que o cara arrasa no que faz Porque todos os animes que eu já assisti dele me fez entrar em depressão Esse autor que eu tô falando é o grande mestre Jumaida Meus amigos, esses animes dele foi tenso de assistir O primeiro que eu assisti dele foi Clay Neide Se eu não me engano, eu não terminei tudo de assistir Talvez faltou uns 3 episódios Rapaz, foi difícil de assistir Mas eu chorei muito E não foi pouco não Principalmente nessa cena aqui linda Que caraca, foi de arrebentar Ficou mais muito tempo marcado na minha mente Eu vi esse anime muito tempos atrás Quando eu tava na minha jornada nesse mundo dos animes Ele é um daqueles clássicos drama escolar, né? Dos jovens entrando na escola, formando amizades Desacaminhando a tola dele da juventude na escola Até eles se formarem, arrumarem emprego Ao longo dessa jornada mudando o seu caráter Lições de vida e tudo mais É uma coisa bem desse tipo mesmo De vida social E também eles tem aqueles clássicos de designer Dos personagens com zoião E já dizendo que esse anime que eu acabei de falar Eu não sabia que era desse autor Anos depois que eu fui saber Então posso dizer que esse daqui que eu vou falar agora Foi o primeiro que eu vi dele Esse foi o que eu mais fiquei triste assistindo Sério mesmo Principalmente por causa desse final aqui Que foi de arrebentar Eu adorei pra caramba essa história Do que aborda sobre ela Que fala sobre vida após a morte E também na diferença do tempo que passa Nessa sua vida após a morte E o motivo disso é o arrependimento que você teve Na sua vida Pelo menos foi isso que eu entendi Posso dizer que esse anime que não tem a melhor história Tem muitos pontos negativos E também já vi muitas pessoas falando mal Mas ele me chamou muito a atenção Devido também a essa história que eu acabei de falar E os muitos momentos tristes que tem nela De preferência na metade do anime Até o final Quando você chega nesse momento final Você fala Valeu muito a pena Essa cena final te dá uma baita de uma porrada Que você fala Uou Que que foi isso daqui? E ela contando pra você O que prendia ela Nesse mundo aqui Meu Deus do céu Eu tive coragem de assistir duas vezes E a segunda Eu fiquei mais emocionado Do que a primeira Devido que eu fui assistir Com outra visão Fora também que essa cena Dessa garota aqui Com ele Foi também outra cena muito bonita Foi a segunda cena mais marcante Desse anime Pô autor Por que você faz isso? Cara Esse encerramento aqui Meu Deus do céu Só quem assistiu Sabe do que eu tô falando E por último Dessa coletânea Desse autor Que é um dos melhores animes Que eu já vi Que é a Charlotte No intuito desse anime Nem era pra ser um anime triste Mas ao decorrer da sua história Acabou tendo muitos momentos Bastante dramáticos Triste pra caramba Como o caso da irmã dele Que cara Aquilo ali Eu não acreditei E também Do como que ele Acabou mudando Por causa disso Ele ficou totalmente arrasado Entrou em desespero Fez até coisas Bastante erradas Ia fazer coisas Bastante erradas Você vendo ele Todo abalado Cara Isso acaba prendendo você Muito nessa história É um acontecimento Que mexe muito com você E um dos pontos Que eu acho bastante positivo Nesse anime Que acabou gostando muito Esses acontecimentos Trágicos Por causa desses poderes Que acaba Abalando você Ainda possível Isso tudo Feche com chave De ouro E esse final Eu posso falar Sem medo nenhum Que foi um dos melhores Finais Dos animes Foi um final Que eu achei bom Pra caramba Não tinha o que fazer Foi perfeito Por isso Que eu gostei mais Ainda dessa história E um pequeno Que tem Tem esse ponto negativo Tem esse ponto negativo Nas outras obras dele Sim Mas nesse daqui Acabou interferindo Muito É questão Dos poucos episódios Que a história toda Que ele produz De preferência Charlotte E esse daqui São animes originais Mas a história Acaba sendo muito longa Pra poucos episódios Então há momentos Que parece que a história Tá se decorrendo rápido Tá sendo ruchada Não acabou estragando A história ao todo Mas nesse anime Estragou pra caramba Próximo É um anime Segunda temporada dele Está no ar Que é essa obra Aqui Que é da mesma autora Da Voz do Silêncio Então pra quem assistiu A Voz do Silêncio Já sabe mais ou menos Como vai ser a vibe Desse anime Apesar de não ter Tomado a coragem Pra assistir Esse anime Mas eu sei um pouco Como que é a história Então por isso Que ele não tá na minha lista Mas voltando Já no primeiro episódio Eu ia te dar uma baita De uma porrada Pra você ter noção De como que vai ser Essa história daqui pra frente E você até fala Não tem como Você se apegar no personagem Só com um episódio Descarta essa coisa Na sua cabeça Porque caraca Você se emociona Pra caramba Com esse personagem aqui Porque praticamente Cada episódio É um mais emocionante Do que o outro Fora também Que eu tento Não me apegar Aos personagens Mas é difícil Principalmente Com esse daqui O Gugu Que foi o melhor personagem Já apresentado nessa obra Ele é legal pra caramba Carismático Você curte muito ele Mas né Chegou num momento Que foi difícil Continuar assistindo Apesar dessa história Que vai ter alguns pontos Negativos pra caramba Mas depois Meio que Deu uma corrigida É o fato dela Ter muitos saltos temporais Que ela se decorre Muito rápido Se você não se ligar Você percebe Que já passou anos Nesse mundo Em compensação Tem um aspecto Que me deixou Muito intrigado De eu continuar Assistindo esse anime Que é o fato Da história dele Que é mais uma história Que faz você Refletir E ficar pensando Pelo motivo Dos acontecimentos Das ações Dos personagens Como logo no início Da história Que mostra um ser Que dentro dessa obra É retratado como coisa preta Mas deu pra entender Que ele é Deus Vamos dizer assim Que ele lança na terra Uma espécie de pedra Que consegue fazer duas coisas Tomar forma de algo E botar a vida Depois da morte Ao longo do tempo Essa pedra Ela começa a aprender Várias coisas Como ter emoções Falar E começou a desenvolver Sentimento Como nessa segunda temporada Que ele tá Aprendendo mais Sobre o que é amor Primeira forma Que ela virou Foi desse lobo Depois que ele morreu Em cima dela E cara Vai pegando lenço Porque a história Começa a ficar Muito emocionante E você vendo Ao longo do trajetório dele Como essa pedra Vai mudando Se bem que sua mente Começa a explodir Porque você percebe Que ele pode simplesmente Dominar o mundo Se ele quiser Devido as habilidades Que ele tem Mas por causa Das pessoas Que ele encontrou De preferência A primeira pessoa Por causa dela Ele virou Essa pessoa boa E salvadora E se ele encontrasse Primeiramente Uma pessoa má Com más intenções Cara Ele viraria Uma pessoa Totalmente diferente Por isso que é legal Demais você pensar Nisso E como também Um fator importante Pra caramba Que ele aprendeu Que foi o significado Da dor É legal demais De você ver E cada vez mais Eu quero saber Até que ponto Essa história vai chegar Cara Eu fico muito Entregado Com isso E cuidado Não confie Nessa opening Por último Um anime Que eu achei Mais bonito Principalmente Na parte Do visual Ele tem Tanto anime Quanto dois filmes Mas esse filme Mais recente dele Que é Violet Evergarden O filme Que foi o melhor Cara Foi impressionante Demais Bonito Pra caramba Violet Evergarden Esse anime Foi um anime Também Que eu assisti Duas vezes Talvez você deve Achar essa obra Nem lá Grandes coisas Histórias simples Você também Acaba nem gostando Dela Mas eu curti Muito Achei muito Bonito A primeira vez Que eu vi Esse visual Dele Foi paixão A primeira vista Tem muitos momentos Nessa história Que o meu coração Não aguentava Assistir Eu ficava Muito emocionado Chorava Pra caramba Como no caso Da própria história Da protagonista A questão dela É ser uma máquina Pra matar Na guerra E depois Ela perde A pessoa querida Dela A que ensinou Ela Sobre Esse mundo E também Falava Que ela Não era Só feita Pra matar Não é a toa Que ele Deu o nome Pra ela De Violet Que depois Que essa guerra Acabar Que ela Viva uma vida Bela E também Que aprende Sobre o amor Aí depois Vem essa Tragédia Aqui Que caraca Me arrebentou Pra caramba E ela chega Até a perder Os dois braços E fica toda Aquela cena De sofrimento De angústia Isso tudo Foi muito Bem feito Eu curti Pra caramba Mostrando Esse desespero Dela Primeira vez Chorando Tentando Salvar Ele Você até Me fala Que tem Muitos animes Muito mais Tristes Que isso Tem cena Muito mais Pesada Que isso Sendo muito Mais emocionante Como isso Tudo foi Feito Foi apresentado Principalmente Com essa Linda animação Essa trilha Sonora Boa pra caramba E visual Muito bonito Acabou isso Tudo sendo Feito E transmitido Pra o espectador De uma maneira Muito mais Viva Por isso Que o impacto Pra mim Foi muito Bom Foi muito Mais emocionante Do que Outras Histórias Que você vê Por aí Não só Isso Uma profunda Emoção Em você Como também O fato Dela não Ter esses Dois braços Usar essa Prótese Aqui Que isso Também Ajuda a ter Um baita De um destaque Na história E um fatores Que eu acho Essa história Bastante bonita No caso Dela depois Que essa guerra Acabou Ela ainda Tá em busca Do major Porque ela Não entendeu Direito O que aconteceu E fora Ela ainda Ao mesmo tempo Ela tá aprendendo Mais sobre ela Também sobre O seu sentimento Devido que ela Foi uma das Vítimas Dessa guerra Isso tudo Acaba virando Uma bolha De emoção Tanto em você Enquanto nela Você acaba também Se emocionando Junto Principalmente nessa cena Dela Com esse sentimento A flor da pele Queimando dentro dela Ela acaba tentando Até se matar Caraca Isso foi pesado Mas aí Vem o filme Termina com aquela Chave de ouro Muito boa E tem um episódio Que eu quero dar destaque Que foi a cena Dessa mãe Com essa criança Que cara Esse episódio Me arrebentou Da mãe fazendo cartas Para a filha Todo aniversário A filha recebia A carta da mãe Que mesmo depois Da morte Da mãe A filha ainda Continua recebendo Cartas Cara Isso foi emocionante Demais Chega até A me arrepiar A Vale Depois descobrindo Isso Ela chorando Tentando entender Por que o mundo É cruel O que mais Que arrebenta É o fato da filha Triste Que a mãe Não está dando Mais atenção Para ela A filha Querendo passar Mais tempo Com ela Mas depois Ela descobre Isso tudo É o motivo Dela Estar escrevendo Carta Que episódio Fenomenal Tem muitos outros episódios Também bonito Para caramba Mas esse daqui É o que mais Merece destaque Essas daqui foram as recomendações de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E se você já assistiu algum desses animes E ficou emocionado Que nem eu Deixe aí nos comentários E também se tem mais outros animes Tristes Pode deixar aí Também Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Não esqueça do seu joinha Porque me ajuda Para caramba E também Dá uma passada lá no canal Para ver mais outras recomendações Novamente Obrigado E falou Obrigado O que é isso?